Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar uma aula de língua portuguesa, um texto. E com base nesse texto, iremos responder algumas perguntas. Nós focaremos nesse texto a família silábica do V, que é o Vá, Vê, Vi, Vô, Vú. O texto, o título é A Vaca, que nós temos a figura aí. Com isto, quero dizer a vocês, crianças, que com qualquer palavra que vocês tiverem em mãos, vocês conseguirão criar um texto. A nossa imaginação, a nossa mente, ela é poderosíssima. Nós conseguimos ir construindo os pensamentos, o que lembramos sobre aquilo que vamos falar e podemos falar muita coisa. Aqui, esse texto foi criado por alguém. Nós, com certeza, conseguimos fazer coisas melhores com esse texto. E, inclusive, aqui é um texto bem simples, né? Mas nós podemos criar um texto com base em realidade, o que, às vezes, é bem mais bacana, não é? Não fica um texto tão fora da realidade, né? Mas vamos ler este, porque o intuito aqui é também treinarmos leitura. Então, o título, A Vaca. Geralmente, o título a gente coloca num centro, aí dá um espaço um pouquinho maior pra gente começar o conteúdo do texto, que tem início, meio e fim. Aqui, ele é bem pequeno. Vamos lá. Viúva é uma bela vaca. Isso quer dizer que o nome dessa vaquinha aqui é Viúva. Ela é da vovó Vera. Então, a dona dessa vaquinha é uma senhora, vovó, que se chama Vera. Vovó leva a viúva à vila. Ou seja, a dona Vera leva a vaquinha à vila. A meninada vê a vaca e fala. Vocês viram que tem dois pontos aqui. Agora, nós vamos ter um travessão, porque nós vamos ver a fala aqui. Vovó dá leite da viúva pra nós? Então, a meninada vê a vaca e fala. Vovó, dá leite da viúva pra nós? Ou seja, vovó dá o leite da vaquinha, né? Pra nós? A meninada bebe leite e comemora. Ou seja, é a vovó, pelo jeito aí, deu leite pras crianças e eles ficaram todos felizes, não é? Então, é esse o conteúdo do texto. Vou ler mais rapidamente. A vaca. Vovó leva a viúva à vila. A meninada vê a vaca e fala. Vovó, dá leite da viúva pra nós? A meninada bebe leite e comemora. Ok? Então, aqui nós temos o começo desse texto, que é, viúva é uma bela vaca e ela é da vovó Vera. Aqui, nós, é o começo do texto, onde fala o nome da vaca e de quem é. O corpo do texto é onde a vovó leva a vaca pra passear, né? E o que a meninada fala. E pra terminar, conclui-se dizendo que o que as crianças pediram, a vovó ofereceu pras crianças. E todos ficaram felizes. Então, essa história tem um começo, meio e fim, embora seja pequena. Bom, todo texto tem que ser pensado, esmiuçado, interpretado, não é? Agora, nós vamos aqui para algumas perguntas. Eu estou tentando ao máximo não deixar o texto muito longe de vocês, pra vocês poderem ler, não é? Porque nem todos conseguem ver pela TV ou pelo notebook, né? Mas, às vezes, eu vou ter que puxar a imagem um pouco mais longe, tá bom? Primeira pergunta, quem é a vaca? Né? Aí, aqui nós vamos colocar, né? Que é a vaca, ela é a viúva, né? O nome da vaca é viúva. E se quiserem acrescentar, podem dizer que ela é da vovó Vera, tá? Nesse caso aqui, como a pergunta é um pouco aberta, vocês podem colocar tanto o nome da vaca e de quem ela é, tá? Pergunta dois. Onde a vaca vai? Né? Aqui também é uma pergunta aberta. Ela vai à vila com a vovó, ok? Pessoal, aqui eu dei uma dobradinha na folha, de maneira que vocês não percam o texto, pra poder responder as perguntas de baixo, tá bom? Complete as lacunas de acordo com o texto. Então, aqui, quando é completar as lacunas, aqui vai ter que ter palavra e aqui também, vocês vão ter que encaixar. Aí, aqui tá escrito é uma. Aí, vocês vão buscar lá no texto, onde tem é uma. Aqui, no caso, tá, ó, é uma. Antes do é uma, tá escrito o quê? Viúva, não é? Então, vocês vão colocar aqui, ó, viúva. Nós já sabemos que viúva é uma... Aí, aqui tem que colocar mais alguma coisa. Bela vaca. Aí, a frase completa vai ficar. Viúva é uma bela vaca. Embaixo tá escrito... A dona da vaca é... Quem é a dona da vaca? A vovó Vera. Vocês vão colocar... A dona da vaca é a vovó Vera. E aqui, nós temos leva a. Então, nós vamos ter que recorrer ao texto. Vamos ter que ver onde tá escrito leva a. Aqui tá escrito, ó, leva e o a aqui. Só que aqui, antes do leva, nós vamos ter que escrever alguma palavra aqui, que é vovó. Vovó leva viúva a vila. Vovó leva viúva a vila. A meninada vê a vaca e fala. A meninada vê a vaca e fala. Aqui tem o travessão. Quando tem o travessão, é porque a meninada vai falar aqui, não é? Eles dizem, vovó, dá leite da viúva para nós. Então, vocês vão escrever isto aqui, ó. Vovó. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Então, vamos concluir aqui? A meninada vê a vaca e fala. E tem o travessão aqui, nós vamos colocar. Vovó, dá leite da viúva para nós. Isso vai ser escrito aqui. Ok, pessoal? Então, quando a gente vai interpretar, refletir, fazer a reflexão sobre o texto, nós sempre temos que estar recorrendo a ele, ok? Então, já aprendam isso, tá? Que os exercícios sempre têm que ser com base no texto. A não ser que se peça uma outra coisa, mas é difícil agora nos anos iniciais. Tudo bem? Até nosso próximo encontro. E aí, vamos.